Estamos de volta com o programa da Comunidade e agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Você sabe que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara até 4 porções. Olha só quanto vem cada flop desse aqui. Está vendo? Com um custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo. Com apenas 25 centavos você prepara até 4 porções e além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use Sazon. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Pode variar, pode repetir e ainda pode ganhar prêmios. Hoje são 11 horas e 49 minutos. Você que manda a sua foto, Sazon, faz assim, olha. Faz aquele almoço. Sabe aquele almoço? Tem gente que é atentada, minha gente. Sabe aquele almoço para a criançada ir para a escola fortinha? Pois é, terminou o almoço. Não quero nem saber se é arroz, feijão, bife. Se é peixe. Se é carne amassada com batata, como meu papito faz de vez em quando para mim. Faz aquela foto show de bola. É uma coisa feita. Está cheia de efeito especial hoje aqui. Faz aquela carne show de bola. Faz aquela foto e manda para o nosso WhatsApp. 9999... Cadê o WhatsApp, né? O ser humano até hoje não decorou. Está demais você, viu? 993296085. Graças a Deus apareceu o nosso WhatsApp. Manda a foto que todas as semanas você vai ganhar um super kit Sazon com todos os sabores Sazon, como você está conferindo aqui. Mais um vidrinho de azeite para fazer aquele bifinho refogado no azeite que fica uma delícia. É Sazon trazendo muitos sabores para a sua vida, com muito amor e ainda te dando kits todas as semanas. Faz a foto da família. Manda para a gente. 993296085. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcio Lasmar. Depois dessa dica, quando chegamos a 11 horas e 50 minutos, vamos começar a ronda policial do programa. Agora, falando principalmente das ocorrências no início do fim de semana. Uma delas foi a morte de dois homens em menos de meia hora no Campos Salles, zona oeste da capital. O detalhe é que eles podem ter sido mortos por uma dupla que fazia, que cometia crimes ali na área da zona oeste de Manaus, como a gente acompanha em detalhes na tela do programa da comunidade Solta aí, diretor. Os crimes assustaram os moradores da área. Eu fiquei só porque eu pensava que era na minha casa. Eu fiquei aguardando, dei um tempo. E depois comecei a passar a movimentação de carro e foi quando eu saí para me ver pela janela, foi quando eu vi a vizinha gritando. Os dois homens foram mortos entre meia-noite e meia e uma da manhã na rua Aracuã e na rua Cássias. Segundo a polícia, Samuel Silva foi morto com um tiro no olho na presença dos dois filhos, bem aqui em frente à residência dele. Já o segundo assassinato foi em uma rua aqui próxima, onde Elias Gomes foi executado com dois tiros na cabeça. Quando eu cheguei do trabalho, o caso já estava morto. A polícia suspeita é de dois homens que circulavam em um carro preto pelo bairro. Eles podem ter cometido os dois crimes. As investigações ainda são feitas. Olha, desde a semana passada nós estamos mostrando aqui crimes que podem ter relação direta com o tráfico de drogas. Isso em um momento em que o combate ao tráfico de entorpecentes se intensifica na capital e na região metropolitana. Principalmente por conta das interceptações que vem fazendo a polícia civil de grandes carregamentos de drogas. Amaral, a gente tem verificado aí que isso é uma espécie de represália. A gente está vendo aí que todas essas apreensões têm resultado, infelizmente, em mortes, brigas. Eles estão ficando sem os entorpecentes e estão reagindo dessa forma, matando pessoas. A gente trouxe aí, inclusive, vai trazer mais informações sobre um final de semana extremamente violento, com essas informações que a gente está trazendo para você. Então, esse é o resultado do trabalho da polícia incessante no combate ao tráfico de drogas. Infelizmente, mortes acontecem, mas eles já estão propuscando e vão pegar todos esses acusados desses homicídios. Amaral? Vamos com informações agora da Zona Leste de Manaus. Pelo menos três pessoas morreram e outras seis ficaram feridas depois de um tiroteio. Foi ontem à noite, no São José 2. E para você ter ideia, todo esse crime pode ter relação direta com a disputa por territórios do tráfico de drogas na Zona Leste. Quem traz os detalhes é Diego Cativo, na tela do Agora. É isso mesmo, tudo começou aqui na Rua 13 de Maio, no bairro São José 2, por volta das 19 horas de ontem, quando homens armados deixaram seis pessoas feridas e três mortos. Eles entraram em direção àquele beco, o Beco da Sorte. Entrando lá, eles atiraram nas pessoas que estavam em frente das suas casas, deixando mortos Denilson da Silva, de 17 anos, Rosa Sebastiana e Rony Novo. Já Maria de Fátima, Carlos Ivan, Daniel Júnior, Davi Correia, Douglas Carvalho e uma criança de quatro anos, Juan Camila, feridos. A criança, no momento da ação, caiu do colo do pai e foi pisoteado pelos moradores. Segundo a polícia, os traficantes aqui do Beco mataram de sexta para sábado traficantes aqui de um bairro vizinho, no Novo Aleixo. Para se vingar, esses traficantes do Novo Aleixo voltaram aqui no domingo e fizeram todo esse crime. O caso está sendo investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Diego Cativo, com as informações direto do Novo Aleixo. Uma situação complicada aqui de respeito à disputa por territórios para a venda de entorpecentes. E o Beco da Sorte não é de hoje, não é de hoje que já tem esse tipo de problema acontecendo. Só que o que ocorreu desta vez, meu amigo, trata-se de mortes e mortes relacionadas diretamente com uma disputa por território e venda de drogas. A polícia precisa investigar homicídios e sequestros? Precisa dar uma resposta imediata? Porque fica imaginando você que está aí do outro lado, como é que se sente o morador, a moradora de toda essa área aqui do Novo Aleixo. Fique imaginando, porque a gente tem o Beco da Sorte e não sei se você lembra, mas nós temos uma outra rua que fica na zona leste da capital, ali no Jorge Teixeira, que é Laços do Amor, que tem uma relação muito parecida e perigosa. E perigosa mesmo, perigosa inclusive para o trabalho de imprensa, porque ontem à noite, enquanto se deslocava para o local, uma equipe da TV Amazonas, onde dentro do veículo estava o repórter cinematográfico Emerson França, o carro foi apedrejado, jogaram uma monstra de uma pedra no veículo, a equipe que bom, a equipe que bom não ficou esperando para depois da pedra. E o tiro, porque não deixa de ser uma tentativa de intimidação, é exatamente isso que acontece, e se acontece com a imprensa, eu faço ideia do que não pode acontecer quando entrar uma viatura aí. Certamente acontecerá a troca de tiros, porque os bandidos nesta região estão agindo com extrema agressividade. Lá na rua Laços do Amor, o mesmo aconteceu com a equipe do programa Agora, que passou por séria situação de risco, eu lembro muito bem que o repórter cinematográfico Gato Júnior estava no meio do fogo cruzado, se escondeu dentro de uma igreja. Enfim, uma situação bastante complicada em áreas cuja disputa pelo tráfico de drogas se mantém intensa, e ainda mais quando a polícia combate e tira de circulação grandes carregamentos. Então está na hora também de dar uma resposta, uma resposta que leva para essa população, que leva para esses moradores e para esses cidadãos, uma situação mais tranquila, porque o momento agora, infelizmente, é de terror. De terror e tem que ter repressão, é isso que está acontecendo. A gente espera, francamente, que o delegado Ivo Martins trabalhe incessantemente, como ele já vem fazendo, para tentar pegar essas pessoas. Porque, por um lado, a Secretaria de Segurança trabalha para fazer as apreensões de drogas, junto com a polícia, com as investigações, com a Secretaria de Inteligência. Por outro, aí, a Delegacia de Homicídios e Sequestros deve atuar como já atua, para poder pegar essas pessoas que acham que cometer crimes de homicídio não serão punidas. Elas são, sim, são tanto quanto os traficantes. Vamos trazer mais informações agora do Novo Israel, onde o homem é preso, acusado de matar o cunhado. O crime aconteceu no Novo Israel, zona norte da capital, e quem traz as informações para a gente é o repórter Danilo Alves, na tela. Isso mesmo, Ed Carlos Praia da Costa, de 42 anos, foi preso pela manhã na rua Arthur Virgílio, no bairro Novo Israel, na zona norte de Manaus. Ele é suspeito de ter matado o cunhado com três facadas, sendo uma no braço, outra no tórax e uma no abdômen. Em depoimento, ele conta que cometeu o crime porque havia sido ameaçado pela vítima. De acordo com a polícia, o fato aconteceu pela manhã, em um bar. Eles estavam bebendo quando começaram a discutir. E foi aí que o crime aconteceu. O suspeito foi encaminhado para o 15º Distrito Integrado de Polícia, e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo. Amaral, a gente traz aí, só nesses primeiros momentos agora aqui desse bloco, a gente está conversando com você que está do outro lado, trazendo um balanço sobre mortes envolvendo tráfico de drogas. E agora a gente traz aí mais uma situação, dessa vez envolvendo bebida. Nós já trouxemos aqui vários casos de briga de bar que acaba resultando em morte. Infelizmente, quando a gente vê o outro dia que a pessoa acorda e que sabe o que foi que aconteceu, a gente se pergunta, por que eu fiz isso? Então, nessas horas, a gente traz um resultado como esse aqui, uma briga entre o cunhado e o cunhado matou o outro a facadas depois de beber demais. Então, o momento para sair do bar é quando você acha que está passando o limite, porque sempre tem uma briga de bar que acaba em morte, infelizmente. E essa aqui é mais uma que a gente traz para você. Felizmente, foi preso o autor das facadas, né? E está agora à disposição da justiça para responder o processo criminal, Maral. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem mais informações da Ronda Policial, direto de Parintins, as investigações sobre a morte de um pescador. Tadeu de Souza e sua equipe nos atualiza deste caso em detalhes. Para você de Parintins, nós somos o Canal 22 e voltamos já, já. Música